Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Pois é, meu povo, hoje é 7 de setembro, né? Dia realmente que muita gente diz que ali foi decretada a liberdade. É a liberdade do Brasil, a liberdade de outras pessoas, mas... E tal, e tal, e tal, uma data comemorativa simbólica, né? Porque o maior libertador de todos os tempos se chama Jesus Cristo, não é verdade? Ele sim é o grande libertador que veio e libertou a mim e a você morrendo naquela cruz. Dificilmente alguém faria o que Jesus fez, não é verdade, meu povo? E muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Ele todos os dias pelos grandes feitos que Ele tem feito. Mas muita gente, olha, dessa está adorando aí o presidente, outros adorando o outro ex-presidente, Outros adorando o senador, outros brigando. E esquece realmente que o maior libertador de todos os tempos, que nunca haverá outro, é Jesus Cristo e Nazaré. É tanto que Ele morreu e no terceiro dia Ele levantou. Bom, não sigo a religião nenhuma, né? Mas acredito em Deus. E agora eu vou falar dela. Não, de mim, cara. Estava tão bom você falando de Deus. Agora veio enfiar no meio de novo de rolos. Gente, não dou conta não, cara. Agora que cheguei de viagem, de Cancun. Estou aqui, mandando mensagem para o presidente, lindo, lindo, quero te conhecer. Gente, é muita cara de pau, não é verdade? É cara de pau sim, gente. Pelo amor de Deus. A mulher coloca um fio dental. Aí, eu já vou contar pra vocês a história de Graciela Lacerda agora. E o que que ela mandou pro presidente Jair Bolsonaro, meu povo? Pelo amor de Deus. Essa mulher tem hora que não respeita ninguém. Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal, se inscreva. Se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você receberá diretamente onde você estiver. Não deixa aí, gente. Deixa aquele like poderoso pra gente nesse dia aqui de feriadão. Que no Goiás está queimando muito. E eu acabei conseguindo uma caixa d'água. E vou já fazer um vídeo de algum dos canais dentro da caixa d'água. Porque o calor aqui está insuportável. Mas em tudo dá glória. Gente, olha só. Eu sou bloqueada pela Graciela Lacerda e pela Zilu, né? E eu tô morrendo por causa disso. Estou me escabelando por causa dessas coisas dos Instagrams dela. Aonde nenhuma nunca me ajudou em nada. Principalmente quando eu precisei até de comida. Né? Até de comida. Que uma coisa que as pessoas nunca devem realmente virar as costas. É pra quem está com fome. Muita gente acha assim. Ai, eu não vou ajudar. Não quero ajudar. Ajudo quem eu quero. É assim, não. Se você ver uma pessoa passando fome. Tome cuidado. Que uma hora pode acontecer com você também. Você tem. Não ajuda, meu amor? Que tipo de ser humano que você é. É. Mas eu vou falar aqui de Graciela Lacerda, né? Que mandou ali, meu amor. E marcou Jair Bolsonaro. Entendeu? Que ela é bolsonarista. Vocês sabem também junto ali com o Zé Botinha. Né? São dois bolsonaristas. E se você também é, parabéns pra você. Tá bom? Eu não estou aqui para discutir religião. E nem muito menos política. Né? Que Deus abençoe aí todos aqueles que realmente estão aí no meio disso tudo. Que eu não perderia o meu tempo com nenhum político pra fazer aí movimento. Pra agradar eles e nada ser mudado no Brasil. Por que nada vai ser mudado no Brasil? Porque é 7 de setembro e tem uma multidão de gente aqui em Brasília. Uns contestando, outros apoiando. E assim vira o gozenga e nada acontece. Em vez de pegar esse dinheiro aí, dar comida pro povo, né? Investir em alguma coisa que realmente haja crescimento no nosso Brasil. Que é vergonhoso tudo isso que está acontecendo. Mas Graciela Lacerda colocou o seu biquíni verde, né? E mandou ali uma mensagem pra ir já o Bolsonaro. Que ele é o libertador da pátria. Que ele realmente é o cara maravilhoso. E que ela é brasileira. Bom, se todas as brasileiras tiver que realmente fazer homenagem pela liberdade do Brasil. Marcar o presidente Jair Bolsonaro. Tiver com o fio dental ali, né? Vocês sabem aonde? No bumbum. E tiver que realmente fazer a comemoração mostrando aí suas partes íntimas. Realmente é pra acabar os piquis do Goiás, não é verdade? Ela aí que viu uma vez, né? A esposa do Jair Bolsonaro mandando mensagem pra Zilu. Porque a esposa do Jair Bolsonaro segue tanto a Zilu. Paparica tanto a Zilu. Como paparica também Graciela Lacerda. Não é verdade, meu povo? Porque ela não quer perder a vota. Paparica as duas. Tanto a líder da gangue das amantes. Como também a ex-mulher atual. Já mandou várias mensagens ali. Já trocaram várias conversas. Tanto eu... Ha, 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 ha! Meu bem, agora quem senta nessa cadeira presidencial sou eu. Vocês são muito bobos. Acharam que eu sou besta. Que eu sou odiada do Brasil. Vocês estão muito enganados. Na realidade, gente. Tem uns títulos aí meio estranhos, né? A mulher mais odiada do Brasil. Graciela Lacerda não é a mulher mais odiada do Brasil. Nem plante isso no seu coração nunca. Tá? Nós brincamos aqui. Nós falamos. Mas nunca ninguém agrida ela no meio da rua. Nem ninguém. Isso é feio. Outra coisa. A vida dela com o Zé Botinha é deles. Aqui nós somos YouTube. E eu faço muita resenha com vários outros aí famosos. Vocês sabem disso. Que eu sou uma resenhista também. Que gosta de realmente fazer humor. Mas jamais façam isso. Não agridam. Jamais ela ou qualquer outra pessoa no meio da rua. A escolha de viver com ela. Tanto foi do Zezé de Camargo. Como da Graciela. E que eles sejam felizes pra lá. Às vezes eu falo muita coisa aqui pra gente depochar. Pra gente rir. Mas não leve isso como ódio no seu coração. Tá bom? Não leve isso não, gente. Cada um tem sua vida e eles pagam as contas dele. Mas afinal de contas, o que vocês acharam? Dela marcar o Jair Bolsonaro no seu Instagram. Com o seu biquíni pequenininho. Pra mostrar que o Brasil está sendo libertado. Afinal de contas, de que? Se fosse da gangue das amantes. Estava bom, né meu povo? Pelo amor de Deus. É para acabar os piquis do Goiás. Se fosse o Zezé, tomava cuidado. Porque a qualquer momento, meu bem. Ele pode ser trocado aí pelo presidente do Brasil. Porque a Graciela Lacerda é bem mais nova do que ele. Ele morre de ciúme dela, né? Mas ela não deixou de dar aquela beliscada mais uma vez no presidente. E mostrar que realmente ela se joga pra cima dele. Porque não é a primeira vez. Mas de mulheres igual elas e igual outras. O mundo está cheio, né meu povo? Ela dá em cima dos homens na cara dura mesmo. E vai ver que eles são aqueles casal, né? Que fazem o troca-troca. Porque muita gente já disse que são. Bom, ótimo feriado pra vocês. Que Deus venha nos abençoar, nos guardar. O que a gente não pode parar é de fazer informações. Passar informações, informações, né? Porque aqui, meu amor, ninguém gosta de fofoca, né? Que esse feriado seja pra você um dia maravilhoso. Pra você sorrir, pra você dar gargalhada. Vamos lá pros meus vídeos, né? Pros meus vídeos. Remédios, remédios, pelo amor de Deus. Vamos lá pros meus canais. Histórias com o Cleo Laiola. Vou fazer um vídeo de Fortex daqui a pouco, de humor. E também pro Cleo Fofoqueira, tá bom, gente? Vamos que vamos. Mas que ela fez, ela fez, né? E bem vestidinha com um fio dental. Será que realmente ela tava dando em cima do presidente? Não é a primeira vez, não, né, gente? Vocês sabem de uma festa que teve aqui. Que tava o presidente aqui em Brasília. Que é perto de Goiás. Outros ministros. E Graciele não perdeu tempo em se jogar pra cima. Acho que quando ela bebe, ela fica mais caliente. Aí Zé Botinha fica só vigiando ela. Eu, cara, pelo amor de Deus, é feriado. Eu estou na piscina da minha casa enquanto você, cara, tem uma caixa d'água pra tomar banho. Me deixa em paz, cara. A gente podia ser amiga. Cremes, biquínis, roupas pra você malhar. Comidinha pra você emagrecer, gordinha. Eu, hein? Mas o presidente eu achei ele tão volúmero, tão bonito. Ele é um gato. Tchau pra vocês, gente.